Boa tarde galera, então aqui estou com dois carros da Águia Branca, esse aqui faz a ladares do Tóreo De lado aqui é um viadio 1050, prefixo 18640, como vocês podem reparar, a frente aqui tem uma tela E do 1350 é liso Ali está chegando o Guanabara, dei sorte Detalhe as rodas É um carro mais baixo, vê esse modelo aí É galera, a traseira, a comparativa entre os dois aí Muito grande a diferença, ela está mais um do outro Olha que imagem gente Só no canal Wilton Roberto Busk você vê isso Mercedão Olha que massa gente Esse carro é muito lindo É isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo, viu Um abraço a todos vocês aí Fui Tchau 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 Tchau